3, 2, 1 Não tô te ouvindo, me acompanhe Salve, salve família, a Petrona vai mandando salve pra nós E tamo aqui hoje aqui no cantinho do celular, rapaz, olá Primeira vez gravando aqui com esse trem aqui no cantinho ali, mas É, ó, tem hora aí que vai ficar com meu dedo na frente aí, porque é bem no dedo que sobe o capa, ó Aí não dá, né, rapaz, então fica aí E é o seguinte, hoje tomo aqui de volta com o Free Firezinho aqui, aquele Free Firezinho bolado, tá ligado? Daquele jeito, rapaz, pegado Depois de muito perder, nós resolvemos tirar a penícula do celular pra ver se melhora as coisas, né Que o bagulho tá ficando sério aqui, rapaz Toda vez, toda vez que eu entro nesse jogo aqui, passa raiva e perde Antes eu era tão bom, rapaz, teve um tempo que eu era tão bom e agora eu tô ruim, parece que piorou Eu não sei o que aconteceu Mas é isso aí, tamo aqui no pique Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o dedo, olha o dedo aí passando na frente aí, vai ter hora que vai passar o dedo aí E você entrou aqui, eu acho que é pra ver o vídeo, né Dá pra ficar olhando pra minha cara, então Tô nem aí Tô nem aí, né, família Como é o nome desse trem aqui mesmo? Carrasco das Almas Tamo no pique Carrasco das Almas aqui, tá ligado? Vamos jogar aqui um, olha lá o CS, rapaz, desci no CS Eu peguei mestre aqui no CS aqui, rapaz Na última parada aqui, tá ligado? Eu peguei mestre aqui Aí agora o negócio voltou tudo aqui Eu fiquei aqui no ouro 4 e agora desci pra ouro 3 Tá pra lá Vamos jogar aqui um CSzinho aqui, daquele jeitinho, pá Tô jogando muito CS agora, tá ligado? Muito CSzinho Tamo ali platina, 3 ali na ranqueada Eu nem ligo Pra essas paradas Mas quando nós perdemos, nós fica brabo, né família? Nós fica brabo mesmo, rapaz Daquele pique Tamo lá, nós tá postando aí os vídeos aí, rapaz Fique esperto aí, tá ligado? No meio, no final Pode aparecer aí mais uma letra aí da palavra Chave aí pra ganhar o Griffith Card Se você não tá sabendo o que é que Eu tô falando Passa aí no último vídeo aí Que você vai entender o que eu tô falando, rapaz Vamos lá Ah, tamo no remasterizado aqui, mano Ué, por que eu tô clicando pra atirar ali? Que mapa doido é esse, parceiro? Ué, os caras ali onde tá ali Pra onde é que eu vou? Oxi Oxi, mano É isso, rapaz Finaliza esse cara aí Cadê os outros? Esse mapa é meio doido, hein, galera? Sobe capa, sobe capa Ah, de Kronos não vai, né, mano? Eu quero vir de Kronos, fi Aí não dá, né? Alfaia, pique de final Subi o capinha nele Vai atirando o cara, mano Ah, louca Tá virando o cara e não tá indo Vamos ficar aqui de quebradinha Rilar um kit Vamos rilar um kit Aqui, né Tem dois Tem dois aí, não dá Oh, Naya, pique de Naya Bora lá Espera ele sair ali, né? Tem um miradão ali Vamos ver, né, galera? Se a gente consegue O cara foi por dentro da zona, mano Como assim? Tem dois Derrubei um Aí Não deu, família Não deu O cara picou no capa-anil ali Mas foi massa, né? Foi massa Vamos lá Vamos pegar topsozeiro aqui De topso... Aí o bicho pega, rapaz Putazinho de atirado E tá Diminuindo mais ele ali Que eu tava clicando muito Mas mesmo assim Eu tô dando uns cliques nele ali, rapaz Tá sensível, hein? Eu tirei a penícola do celular, família Porque eu acho que a penícola Tava dando atrapalhadazinha E eu quero tirar Tudo o desempenho aqui Do meu cellulation Ó os caras já de frente lá Ó o Nai É o Pique de Nai Eu peguei esse negócio agora Do Nai Ó, vem um ali, família Ó Cadê ele? Entra pra dentro da casa Esse mapa aqui é muito aberto, mano É muito aberto Pra onde é que eu vou aqui Esses mapas remasterizados, bicho Tô aprendendo a jogar de novo Nesses mapas remasterizados aqui, bicho Ó lá, derrubaram o cara ali Ué, mano Lá de Kronos, véi Aí não dá Ué, mano Pega a mira Finaliza ele ali Olha o outro ali A família Vamos aqui, né? É o Nai O Pique de Nai, rapaz Tem quantos? Tem só ele ali Ai, cara A cara subiu um capão Não, deu dessa vez Sou ruim, mas Sou mais ou menos A internet também não ajuda, rapaz Bota a culpa da internet, tá ligado? Quando você perder aí Você diz Porra, a internet tá ruim aqui, cara Isso, pa Isso, caralho O cara ficou parado ali também Acho que ele tava jogando emote, né, galera? Não sei o que que tá fazendo ali Mas Ficou de bobeira ali também Morreu Vamos pegar aqui A topceira de novo, né, família? Aí o dele passou na frente Olha lá Teto sensível demais agora, bicho Ah, isso daqui Eu tô ligado Ficou tudo estranho, mano Tudo estranho, né, família? Olha lá Os caras Perão de Javai ali Vamos aqui ajudar ali Vamos pro cara também Vamos pro cara também, né? Oh, naia, pique de naia O cara ali, família Salva aqui Salva aqui Que família Vem, vem, vem Tomou família Aquele famoso Finalizar ele aqui, né Olha o outro ali, família Onde tá Aê, família Finalmente Vamos correr pra cá Finalizar ele, né Opa Morreu Aê, família É isso aí, é o brabo Se você for jogar assim, parceiro Jogue com calma, tá ligado E aí vai tudo de boa, suave Vamos comprar aqui um Capacito, um colete Uma granada Pegar aqui o Martimelo aqui do Professor K, senão ele não funciona, né Galera Chegando notificação no celular Tá pra lá o TikTok, me sigam no TikTok Tem o TikTok lá Eu não posto muita coisa, eu só vejo só Os vídeos lá Eita, olha o lag, parceiro Só o lag Meu Deus, que lag, hein, família A internet tá ruim demais aqui, bicho Oh, Nye, pick to Nye Cadê o cara ali, família Tem dois ali em cima, família Eu vou pular aqui de cima, tá ligado Eita, caiu um lá Mano, tá um lag da poxa aqui agora, bicho Caralho, família Que lag que tá aqui Tome, seu danado Finaliza, né, família Rapaz, tá um lag absurdo aqui, bicho Poxa, atirei no pé do cara Aí, rapaz, aí, rapaz Aí, rapaz É, família, tá um lag aqui, né Espero que compreendam que minha internet esses dias tá ruim demais Eu não sei o que aconteceu, rapaz Eu não sei o que aconteceu, família Internet tá o caos Eu não escolher daqui, toma cabazeta aí, quem quiser aí, tá ligado Aquilo juitão bem pesado Ai, família Deixa eu me consertar aqui Minha cadeira game aqui, né Daquele jeito, tá ligado Faltou um Tá ligado O que o cara falou, tá ligado ali Fica aqui, né, família Olha, agora afastaram ali, tá ligado Dá pra ver Eita, lagzinho Família Velho, tô com problema aqui Deu aqui, não tá coisando, bicho Ai Oh, velho Não vai, cara Tem um cara ali dentro aqui, tá ali, ó Família Derrubamos Vamos lá, família Tem um aqui Ai, família Não deu Aí, cara Pau Isso, garoto Pau nele Vai Isso, garoto Não, não Calma, cara Sai, sai Meu Deus Essa jogada foi sana, parceiro Que isso O cara jogou demais ali Meu Deus, cara Você é louco O cara jogou pra caramba Eu todo lagado aqui, cara O cara salvou ali, hein Salvou, parceiro Matamos seis aqui Quase três mil de dano, né Olá, parceiro Isso é louco Isso é louco, mano Vamos deixar o like aqui Que os cara jogou pra caramba Jogou mesmo, cara E é isso aí, família Se você gostou do vídeo Deixa seu like aí Se inscreve aí Tá ligado No canal Pra ajudar a família aí E tamo junto Pesada daquele jeito É nóis É nóis Tchau 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 Obrigado.